Hoje os padres sinodais fizeram mais propostas, desta vez relacionadas à formação dos padres e cristãos em geral no Oriente Médio. A possibilidade de que seja criado um projeto para os jovens, para que eles não deixem a Terra Santa, além de destacarem a presença significativa da Caritas Internacional no Oriente Médio. No final da manhã, em um briefing organizado pela sala de imprensa da Santa Sé, o patriarca latino de Jerusalém, Fuad Tual, trouxe aos jornalistas a situação atual dos cristãos que vivem na Terra Santa e os desafios enfrentados por eles no que diz respeito ao conflito entre Israel e Palestina. O patriarca abriu o briefing agradecendo os jornalistas pela cobertura do sínodo e falou sobre o processo de paz, que segundo ele, é um sonho que pode ser alcançado, desde que seja criada uma cultura de paz que conte com a participação de todos. Todos querem a paz. Israelenses, palestinos, comunidade internacional, bastaria um pouco de boa vontade, um pouco de sacrifício para que chegássemos à paz. A paz é possível para todos. Esta semana do sínodo para o Oriente Médio foi dedicada às chamadas Congregações Gerais, que são sessões realizadas para discutir o tema central, que no caso deste sínodo é Igreja Católica no Oriente Médio, Comunhão e Testemunho. A multidão daqueles que se convertiam havia um só coração e uma só alma. Nesta primeira semana, Bento XVI participou de todas as congregações. Está praticamente concluída a primeira semana do sínodo dos bispos para o Oriente Médio. Durante esses dias, foram feitas nove sessões, onde os padres sinodais puderam se manifestar através de 198 colocações. Um dos frutos do sínodo que já posso notar é este, de saber que o mundo inteiro é mais consciente da nossa presença, existência, da nossa cruz, das nossas aspirações. Creio que nós, vocês jornalistas e a comunidade internacional, conseguiremos levar algo de bom no futuro para todos da Terra Santa.